Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo, hoje vim fazer uma resenha dupla e a duplinha escolhida foi essa aqui, shampoo e máscara então é o Ban Density e a máscara Masque Density, da linha Densifique da Kerastase e antes de começar vou pedir pra você dar seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você não tá inscrito, aproveita, ativa o sininho pra receber todas as notificações então vem comigo! Então vou começar aqui pelo shampoo, é um shampoo perolado, cremoso, muito gostoso gente, você aplica ele no couro cabeludo, você sente ele deixar o cabelo bem soltinho, bem macio já, né? e ele limpa ao mesmo tempo, então é um shampoo que tá aqui nos meus queridinhos, inclusive recomprei esse é o segundo, com certeza então já mostrei aí em vídeos de acabado, já falei um pouquinho sobre ele como a minha máscara ainda tinha bastante, né? Eu comprei pra usar junto hoje tem máscaras que eu tô gostando de usar, assim, junto com o shampoo, tá? pra otimizar o tratamento assim, não é fundamental, não é uma coisa, ah, preciso usar pra máscara funcionar não, mas como é uma linha que tem essa proposta de aumentar a densidade dos fios, né? eu realmente preferi otimizar o resultado usando o shampoo e a máscara quando tem esses benefícios extras, tá, gente? quando a gente sai daquele básico de nutrição, hidratação e reconstrução eu acho legal, sim, a gente usar o shampoo e a máscara junto, tá? outra coisa é o cheiro, eu gosto muito do cheiro também, né? dessa linha do shampoo e da máscara, então por isso eu também gosto de usar junto pra não interferir o resultado hoje, tá? do shampoo e da máscara gente, realmente essa linha funciona muito, tá? eu já falei em vários vídeos da Kerastase tem um ingrediente chamado Glucosídeo de Cártamo que tá aqui, demonstrado aqui na frente, né? que seria um glucopeptídeo, né? que seria responsável por essa densidade junto com o ácido hialurônico o ácido hialurônico que agora a gente tá encontrando em um monte de produto de cabelo até um tempo atrás a gente não achava, né? em quase nada agora, gente, o ácido hialurônico apesar dele ser hidratação ele retém mil vezes seu peso em água é muita coisa então ele leva muito volume pro cabelo sim, tá? e tem marca, inclusive, que bota o ácido hialurônico como reconstrução tão grande a capacidade do ácido hialurônico de deixar o cabelo ali inflado, na verdade, né? então a Kerastase destaca aqui justamente o ácido hialurônico junto com o glucopeptídeo gente, lá no site oficial da Kerastase tá dizendo que tanto o shampoo quanto a máscara tem estemoxidine só que quando eu fiz a análise da fórmula tanto do shampoo quanto da máscara não tem, tá? nos produtos que eu tenho, não tem e aí eu cheguei a fazer resenha tempos atrás lá no meu blog quem não sabe, eu tenho um blog, né? onde eu escrevo tudo, tá? eu não tenho só esse canal no YouTube e eu mandei um e-mail pra Kerastase falando isso, né? perguntando por que que tinha essa diferença de fórmula no caso da máscara só tinha essa diferença porque na máscara não tinha esse ingrediente no shampoo tinha outras diferenças na verdade, não era a única diferença na fórmula do shampoo, tá gente? então eu mandei um e-mail que a Kerastase me disse que tinha sim, me garantiu que os produtos tinham mas por uma questão de segredo, de fórmula eles não colocavam que o próximo que eu comprasse estaria gente, o próximo que eu comprei bastante tempo depois é igual ao anterior não tem nada desse ingrediente aqui, tá? então, acredito eu que na verdade não tenha, tá? que seja aí essa questão, gente de quando a gente compra produtos produzidos no Brasil e produtos produzidos fora do Brasil, tá? o grupo L'Oreal, tem fábrica aqui, tá? a Kerastase é da L'Oreal, pra quem não sabe então acontece até bastante de a gente comprar produto que é produzido aqui e comprar produto que é produzido fora e algumas vezes sim, tem diferença de fórmula infelizmente e isso complica bastante pra quem faz resenha, né? porque é o mesmo nome teoricamente é o mesmo produto mas de fato acaba não sendo, né? porque tem essas diferenças acredito mais que seja por conta disso porque, gente, não é a mesma fórmula do que tá dizendo lá no site, tá? então quando a gente vai fazer essa pesquisa mais aprofundada de ingredientes quando a gente procura em site e procura em produto também a gente encontra alguns probleminhas aí às vezes, tá? então eu fico sempre com o que tá no produto no produto não tem dizendo então acredito que não tenha estemoxidine que seria aí pra ajudar no crescimento dos fios, tá, gente? então, se você tem esse shampoo que tem estemoxidine a máscara que tem a sua versão aí vai ajudar também no crescimento dos fios as versões que eu tenho aqui, gente, não, tá? mas são produtos que ajudam sim na densidade mostrando aqui meu cabelo pra vocês gente, quando eu uso o Kerastase ele fica realmente com um aspecto de cheio, tá, gente? eu cortei recentemente eu sei que isso também faz com que o cabelo fique mais cheio mas é porque eu tô tendo muita queda de cabelo e as minhas pontas estavam horríveis então achei melhor que prevenir e já dar um corte aí pra ajudar nesse aspecto mas, gente, desde que eu comecei a usar Kerastase todos os produtos que tem glucosídeo de cártamo eles deixam meu cabelo mais cheio mais volumoso, tá? então não é só essa linha mas, inclusive, essa linha, sim deixa o meu cabelo mais cheio e com aquele toque gente, eu queria que vocês sentissem, né? o sensorial de Kerastase é o que mais me encanta porque ficar com o cabelo bonito eu acho que é muito fácil hoje em dia você pode até ter o cabelo que não está saudável mas ficar visivelmente bonito, né? hoje em dia tem esses botox, alisamentos, né? que deixam o cabelo com muito brilho e a gente sabe que não são tratamentos que não são tão saudáveis muitas vezes, tá? mas, mesmo assim, o cabelo fica bonito, né? mas a questão de quem não faz esse tipo de coisa que não tem essas capas, né? que ajudam a deixar o cabelo alinhadinho com brilho, etc sente muito quando está usando um produto que trata e quando está usando um produto que não trata muito, sabe? então fica muito visível tudo, né? antigamente eu fazia progressivo praticamente tudo que eu usava, gente, no cabelo funcionava porque o meu cabelo estava sempre alinhado, né? então esse frizz que eu tenho, que é... meu cabelo está sempre com frizz, né? o normal dele essa secura do meu cabelo que é um cabelo naturalmente muito seco nada disso aparecia, sabe? o cabelo estava sempre alinhado sempre com brilho, sempre bonito, né? mesmo usando máscaras de farmácia qualquer Pantene, 3M, Dove funcionava pra mim tem gente que vai ser o contrário, tá? já vi gente falando não, quando eu faço é o que eu preciso gente, comigo era assim meu cabelo ficava tão bonito do ponto de vista de alinhamento, né? e de brilho quando eu fazia as progressivas da vida que eu não sentia necessidade, né? entre aspas, de tratamento porque parecia que tudo era a mesma coisa hoje em dia eu enxergo muita diferença entre as coisas que eu uso quando eu preciso de tratamento se eu não uso tratamento, gente, não tem como o cabelo grita ele fala com a gente o que ele precisa naquele momento e não tem como você fazer errado se você fizer errado vai ficar muito aparente, tá? eu deixei secar completamente o cabelo antes de passar a escova, né? assim, só por cima porque essa é uma linha, gente que puxa um pouco pra reconstrução, tá? então eu não consigo usar essa máscara eu vou mostrar aqui pra vocês se eu já tiver feito uma reconstrução recentemente, tá? então se você já fez uma reconstrução especialmente uma reconstrução potente você dá um bom intervalo pra usá-la, tá? e eu sempre falo aqui que Kerastase eu não uso assim seguido eu não faço uso de Kerastase assim diário, não, tá, gente? porque as pessoas sabem que eu tenho muito produto da Kerastase e acham que eu uso todo dia impossível pro meu cabelo usar Kerastase todo dia nem quando tava muito danificado lá do corte químico eu usava todo dia quem dirá agora que meu cabelo não tá assim danificado pelo menos tão danificado, né? essa máscara aqui, gente ela não é densa, tá? como várias máscaras da Kerastase são então volta e meia tem gente em dúvida se comprou falsificado e tal porque ela é mais molinha, ó ai, tem um cheiro muito gostoso é só pra vocês terem noção que ela é uma máscara mais gelatinosa mesmo, tá? e não é branca também, tá? é creme assim, ó ela desmaia sempre mais fios na aplicação a única vez que ela não desmaiou foi justamente a vez que eu tive um excesso de reconstrução que eu já tinha feito reconstrução, né? aí fiquei com o cabelo super seco e cheio de frizz que é uma coisa que eu sempre falo com vocês que a gente tem que tomar muito cuidado, gente excesso de reconstrução faz mal ninguém tem que fazer reconstrução o tempo todo a menos que o cabelo realmente esteja danificado e pedindo precisando, tá? então shampoo e máscara, né? eles tem aqui o ácido hialurônico que tá todo mundo cansado de saber, né? que é um poderoso hidratante, né? que vai puxar bastante água pro teu cabelo bastante umidade pro teu cabelo agora sempre tomando cuidado que o ácido hialurônico tem essa tendência aí a inflar demais os fios e até se confundir com reconstrução, né? então esse conceito de que hidratação não sobrecarrega já tá ultrapassado, gente a hidratação com o ácido hialurônico pode sobrecarregar sim tem também as ceramidas que vão ajudar a fortalecer os fios tanto na máscara quanto no shampoo, tá, gente? tem o glicopeptídeo que vai penetrar na camada mais profunda da cutícula pra compensar irregularidades superficiais dos fios e também restaurar a uniformidade então, gente, é por isso que a gente sente realmente, né, o cabelo mais denso e mais encorpado bom, eles também contém arginina e ácido glutâmico, né? que são aí aminoácidos então, gente, mesmo que não tivesse aí o ácido hialurônico, né? que a gente tem que tomar cuidado tem esses aminoácidos e tem também proteína de trigo hidrolisada, né? que é uma proteína que também vai ajudar na hidratação do cabelo e também vai dar um encorpamento extra é uma linha que eu gosto muito, muito mas eu uso, assim, realmente de forma esporádica, tá, gente? até porque eu falei pra vocês que esse glucosídeo de cártamo tá presente em vários produtos da Kerastase então não são os únicos produtos da Kerastase que eu uso quando eu quero ficar com o cabelo, assim, mais encorpado, sabe? eu vou sempre adequando de acordo com a necessidade do meu cabelo dentro de nutrição, hidratação e reconstrução naquele momento de acordo com o que eu usei antes, né? e do que eu tô procurando, né? do que eu tô querendo naquele momento se eu preciso de mais controle do frizz de mais peso no cabelo se eu tô querendo realmente o cabelo mais cheio enfim, né, gente? então são sempre esses detalhes que a gente tem que prestar atenção antes de usar os produtos então é isso, meninas e meninos espero que tenham gostado desse vídeo deixa aqui nos comentários se você já usou essa linha se você tem curiosidade o que você acha vou ficando por aqui deixando aquele beijo pra vocês daqui a pouquinho eu tô de volta tchau, tchau fiquem com Deus até a próxima tchau, tchau